Na China, durante a Era Republicana, um médico cujos pais morreram quando ele era criança, dirige uma clínica na fronteira com seu superior, um jovem médico que acaba de se formar no exterior, e uma jovem mulher que dirige um dojo. Ele descobre uma pista sobre o assassino de seus pais e decide investigar a verdade. Quer saber onde assistir? Os links estão disponíveis na descrição. Não esquece de deixar seu like se gostou dessa dica. Abraço! Na China, durante a Era Republicana, um médico cujos pais morreram quando ele era criança, dirige uma clínica na fronteira.